Eu saí pela fronteira ver negócios de importância Eu saí pela fronteira ver negócios de importância É pra ver se me ajustava de capatas de uma estância Noel Borges do Canto Fabrício da Silva ou simplesmente Noel Guaradi descendente de italianos e índios guaradis Nasceu aos 26 de dezembro de 1941 no município de São Luís Gonzaga que fica na região das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul Ele foi um renomado músico, poeta, compositor, pajador e intérprete Considerado um dos quatro troncos missioneiros foi um representante fiel e autêntico da arte gaúcha que soube valorizar os usos, costumes e a identidade sulista Cantou e engrandeceu o Rio Grande, forçou o povo e a cultura riurandense e por conta disso, tornou-se o destacado marco da música missioneira Na adolescência aprendeu de maneira autodidata o idioma guarani, bem como a compor, tocar e cantar Na década de 60, percorreu diversos países latino-americanos onde colheu diversos ensinamentos e utilizou como subsídio para a criação de suas músicas durante toda a sua futura carreira No final da década, apresentou alguns programas radiofônicos nas rádios de Serro Largo e São Luís Gonzaga bem como nas rádios gaúchas e Guaíba de Porto Alegre Em 1970, lançou em conjunto com Sena Irmaicá com o qual vinha se apresentando pelo Rio Grande do Sul e em festivais na Argentina um compacto simples com as músicas Filosofia de Galdério e Romance do Palavério Senhores, peço licença, licença, pede atenção Que junto com o meu violão Num estilo missioneiro Num lamento bem campeiro De Galdério Uma vez Fui na cidade Na maldita perdição No ano seguinte, grava seu primeiro LP intitulado Legendas Missioneiras pela gravadora RGE que traz, entre outras, parcerias com Jaime Caetano Brown, Glênio Fagundes e Aureliano de Figueiredo Pinto Nesse disco, além das músicas constantes do compacto anterior estão presentes outras pérolas de seu repertório como o Fandango na Fronteira Vou te contar bem direitinho De um Fandango na Fronteira Valerão se dança chope E também se dança rancheira Galdério No zaino negro galhardo Abro pala em cima a danca E alarga a bombaixa branca Sobre a badana de pago E eu e o rio Em 1973 Sai o disco Destino Missioneiro pela gravadora Fono Grand Sinter no qual repete algumas das parcerias do disco anterior bem como outras composições próprias e de Barbosa Lessa além de uma parceria com a aparência da Silva Rilo Nesse disco Estão presentes grandes músicas como Destino Missioneiro Canto terra pampa e rio Com a campeira vivência De filho desta querência Feito a cascos de cavalo E Destino de Peão Hoje é domingo Ensilhei meu estradeiro Já botei água de cheiro Não me parta água de nada Nesta época Ainda em tempos da ditadura militar Passa a ser perseguido em alguns shows Devido a suas convicções democráticas e libertárias Conforme registra ao vivo deste álbum Pajador que se preza Mesmo rodando não cai Seu terceiro EP É Sem Fronteiras Lançado em 1975 Pelé-Mai Odeon Repleto de músicas que acabaram se tornando clássicos Do cancioneiro gaúcho Como o romance do Palavélio Uma vez Fui na cidade Na maldita perdição Lá perdi meu palaveio Que me doeu no coração Outro Sem Dono Que é a letra de Paulo Portela Fagundes Filosofia de Galdério Peço perdão aos senhores A minha chucra linguagem Balseiros do Rio Uruguai De autoria de Barbosa Alessa Vou soldar minha balsa no rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Décimo do Porto do Baio Eu saí pela fronteira Ver negócios de importância E chama Rita Sem Fronteira As duas últimas temas missioneiros Recolhidos e adaptados por Noel Guarani Entre outras tantas Esta é prenda dominga Da minha terra missioneira No ano de 1976 Noel Guarani grava em parceria Com Jaime Caetano Brau De maneira independente O LP Paiador Pampa Guitarra Gravado parte na Argentina E parte em São Paulo O disco conta com a participação De grandes músicos argentinos Em 1977 A RGE relança o disco Legendas Missioneiras Do ano de 1971 Com o título de Canto da Fronteira Em 1978 Sai o LP Noel Guarani Canta Orelhano de Figueiredo Pinto Pela RGE Que resgata a obra E a memória De um dos grandes poetas Do regionalismo gaúcho No ano seguinte Sai o disco de Pulperias Ainda pela gravadora RGE Às vezes duro de queixo Às vezes meio macio Constan desse disco As música El Rancho e la Candicha De Rio de los Pacharros E Milonga del Peón de Campo De Mario Milán Medina Aníbal Sampaio E a Taúba e o Punk Respectivamente Em 1980 Sai o disco Alma, Garra e Melodia Em que se destacam as músicas Vaneco Queixo de Ferro E Índia Cruda Neste mesmo ano Corre o show No Cinema Glória Na cidade de Santa Maria Que mais tarde No ano de 2003 Veria se tornar o disco Destino Missioneiro Em um show inédito No ano de 1982 É lançado o EP Para o que olha sem ver Pela RGE Título que remete a música Para que ele mira sem ver E a autoria do cantor Eboeta Argentino A Taúba e o Punk Presente também Na composição Los Edges de Micarreta Além das citadas Estão presentes As músicas Boi Preto Na Baixada do Manduca E Adeus Morena Músicas de inspiração folclórica Há de se destacar também Quatro composições De João Sampaio Neste ponto Noel Guarani Já com os primeiros sintomas Da doença Começou a afastar-se dos palcos E acabou revigindo Uma carta aberta à imprensa Na qual reclama do tratamento Recebido pela gravadora Em 1985 Retira-se definitivamente Dos palcos Em cumprimento ao prometido Na carta de 1983 No ano de 1988 Em conjunto com Jorge Guedes E João Máximo Lança o disco A Volta do Missioneiro Nos próximos dez anos O grande gaúcho Cada vez mais debilitado Por uma doença degenerativa No cérebro Permaneceu recolhido Em seu sítio Na localidade de Vila Santos No município de Santa Maria Noel Guarani faleceu No dia seis de outubro De mil novecentos e noventa e oito Aos cinquenta e seis anos de idade Na casa de saúde de Santa Maria Tendo sido enterrado Na boçoroca Sua terra natal Com pesquisa, roteiro e locução De Valdir França Especial para os canais Media Play e Câmara 2 Em apoio ao projeto Memórias do Rio Grande O que é 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 Obrigado.